E aí galera, aqui é o FTS Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo aqui, nossa sessão Pets aqui, mais um, esse aqui é um Pet Brazucas e Sul-Americano, demais aí com todas as ligas Sul-Americanas aí, Libertadores, Copa do Brasil, tudo aí velho, tudo mesmo, tudo americano tá aqui, eu tava jogando Cruzeiro vs Atlético, velho, eu sou cruzeirense fanático, mano, tá ligado, tudo aqui é cruzeiro, porra, brincadeira, aqui velho, vamos aqui já, esse Pet aqui é feito pelo Fabio Santos, se eu não me engano, não, Felipe Santos, eu, eu, me desculpe se eu tiver errado o nome aí, mas é alguma coisa Santos, acho que é o Felipe Santos, se eu não me engano, não, o Fabio Santos, não sei, mas tá aqui, Brasileirão 2016, Série A e Série B, Liga Aguila, Liga Chilena, Liga Uruguai, Primeira Divisão, Liga MX, velho, tá sensacional e tá demais, tem aqui a Liga Americana, então o resto da América do Sul, Mundial de Clubs, é, o primeiro Mundial de Clubs aqui, como a Zembe, o Xandongu, Tiago Anjani, lá da China, velho, e também tem a Mundial de Clubs Série B aqui, o B, né, a parte B, Newcastle Junior, Xangai e Sydney, aqui, no Brasileirão Série A, aí, eu vou mostrar aqui o Cruzeiro, é, o Atlético, quer dizer, tá com o Fred Robinho aqui também, aqui, é, aqui, esse aqui, o Cruzeiro, é, o Cruzeiro não chegou a ninguém, já tá com o Riasco aqui, já que já voltou, né, aqui no Corinthians, acho que o Felipe não está aqui mais, acho que ele deve, não, o Felipe tá aqui ainda, só o Felipe que não saiu, se eu não me engano, ele não atualizou aqui ainda direito, mas ele falou que vai fazer um Pet europeu, que é o primeiro Pet dele que ele tá fazendo agora, ele nunca fez Pet, é o primeiro Pet dele, espero que vocês entendam aí que o cara tá fazendo o primeiro Pet dele agora, então, é, então, tira esses erros aí que ele comentou que foi deixar o Felipe no Corinthians, mas na próxima atualização ele vai fazer um Pet mega europeu aí que vai estar demais, tem aí o Brasileirão Série A que eu mostrei pra vocês, e agora aqui o Brasileirão Série B aqui, que tá aí, ó, com o País Sandu, o Paraná, Vasco e o Vila Nova, aqui também tem a Liga Aquila, se eu não me engano, que eu não conheço quase todos os times, tem a Liga do Chile também, aí tem o Spalona, parece, Spanola, Spanola, sei lá, véi, cada nome complicado, aqui também na Liga Uruguaia, mano, a Liga aí que tem o River Plate Uruguai, o Fênix, o Defensor, o Danúbio, tem a primeira divisão, Argentina, que tem aí o Boca Juniors, o Argentino Juniors, o Banfield, o Independentes, o Estudiantes de La Plata ali também, e aqui também na, deixa eu dar uma olhada aqui, na Liga MX, que é do Mexicana, velho, tem o Veracruz, Tijuana Tigres, Pachuca, o Monty Ray ali também, e aqui nessa outra Liga aqui, que é a Liga do Equador, a Liga Equatoriana, tem o Deportivo de Quito, o Barcelona, é de lá, que eu não sei qual Barcelona que é, Liga de Loja, é o River Plate, velho, é meio espalhado, que é isso, velho, caraca, chega a ter rola na minha garganta pra falar esses nomes, e a Liga Norte-Americana, que também é uma Liga tipo meio americana também, não é uma Liga da América Central, América do Norte, América do Sul, razo e misturado, e aqui o Brasileirão Série C que ele botou, que é no lugar da Liga Japonesa, ele colocou, e sério, tio, velho, ficou até bacana o que ele fez aqui, e aqui embaixo aqui, que eu já mostrei que é o Mundial de Clubs, Mundial de Clubs, depois Mundial de Clubs B, tem aqui as nações aqui, que eu não vou mostrar dele, você já sabe como que é, quais que são, e Estrelas PES 2016, eu não sei que ele mexeu aqui, mas acho que aqui nesse time, se você mexer num desses aqui que tá em cima, vai modificar o Real Madrid, o Bayern de Munique, vai modificar algumas equipes, as melhores equipes inglesas, espanhola, alemã, italiana, entendeu? Então você pode só modificar aqui, acho que ele deve ter feito alguma coisa aqui dentro, deixa eu dar uma entrada aqui, acho que ele não mexeu em nada não, só renomeou ali mesmo, e eu vou pra aquela gameplay básica aqui, no patch do Fábio, é Felipe Santos, velho, eu me confundi, me desculpe se eu estiver errando aí, me desculpe o criador do patch, aí galera, eu vou jogar aqui Cruzeiro vs Atlético, com certeza, né velho, tá aí, tá ali Dato, Lucas Prado, Patrick, Lucas Romero, tá ali também, Mike, Bruno Rodrigues, Bruno Viana, tá aí ó, 5 graus, tá, o dia tá frio ali, 38 mil torcedores aí vieram acompanhar esse classe, nossa, que bandeirinha, bem sudo velho, tamanho do beijo desse bandeirinha, caraca mano, tá aí de chuvoso aqui, na arena aqui, no Independência, sei lá, no Mineirão, sei lá mano, olha que gramado top velho, tá demais, gostei, tá aí o galo aí, o galão, olha que controle demais mano, Xbox, sei lá velho, ixi, essa câmera aqui eu odeio, mas vamos lá, tá aí Cruzeiro Aplético aqui pra vocês, aqui jogando nesse amistoso aqui, olha o ataque do Cruzeiro chegando de cabeça, mandou pro fundo de novo ali, chutou direto e foi pra fora, tá aí as placas brisadas, Lumbrax, Itaú, Brahma, cê é louco, cê é que é um patch brasileiro, porra, olha aqui, vou mostrar o replay pra vocês verem como é que tá, velho, tá demais aí, meio que a coça tá muito forte, é tipo a textura, a saturação das cores dos coisas tá bem, olha velho, estilo Mineirão mesmo, todo azul velho, eu lancei só no estádio, é por causa que eu tô jogando com o Cruzeiro e tá azul, mas acho que é por causa do estádio mesmo, mas tá aí, esse é um patch sul-americano, Brazucas aí, feito pelo Fábio e Felipe Santos, mano, me desculpa aí se eu tô errando o nome do cara, velho, mas tá aí, esse aí é o PES 2016, prova do John Soccer aí, sul-americano, Brazucas aí, feito por ele mesmo, o Filipe ou é Fábio Santos, me desculpem o nome, é um desses dois, é Filipe ou é Fábio, mas galera, tá isso aí, até a próxima, tchau e fui, modo carreira logo, logo aí, mais novidades aí sobre o Rumo Estrelados e mais coisa aí, falou, tchau, fui, fica com Deus e fui!